Fala pessoal, já estão sabendo da novidade aqui na praia? Eu vou contar pra vocês, se assim como eu, você ama culinária italiana e não abre mão de comer bem nas férias, eu tenho uma boa notícia pra você. O sabor da Itália invadiu o Shangri-La e veio para conquistar o nosso paladar na Cantina Passacilta. Uma casa de massas genuinamente italiana. Com certificado de excelência de um dos principais portais de avaliação do Brasil, a casa é o mais novo ponto gastronômico do Ramblas e conta com um menu irresistível de massas, carnes, risotos, lasanhas e muito mais. Os ingredientes selecionados, o sabor e a tradição são qualidades marcantes desde 1981 e também são os principais diferenciais desta cantina, que aproxima dos gaúchos o verdadeiro sabor da Itália. E aí, ficou com água na boca só de pensar nesses pratos? Então venha conferir! A cantina está com as portas abertas para te receber. Servidiamo! 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 Obrigado.